Nós estamos aqui em frente à prefeitura com alguns serralheiros aqui do município de Codó que estão todos juntos em prol de uma cooperativa para os serralheiros, uma valorização para eles, para a classe, para o trabalho deles que é muito importante aqui no município de Codó. Vamos começar falando com Manuchinho, depois vamos dar uma palavra para cada um de vocês. Qual é o importante de vocês estarem hoje aqui? O que vocês querem na verdade? Vou conversar com o prefeito ainda, não é isso? Sim, sim, Ramíria. Bom dia, bom dia a todos. Me chama Guinaldo, mais conhecido como Xinha, Manuchinha, né? Então, a finalidade dessa cooperativa, Ramíria, é fazer a união com todos os serralheiros de Codó e também participar da licitação no ramo de cooperativa de serralheiria na cidade de Codó, já que já faz mais de 30 anos que existe serralheiros na cidade, mas todos os serviços que são feitos na cidade de Codó hoje são por cooperativa de Caxias, São Luís e outras cidades. Então, a finalidade da gente estar unindo hoje esse povo, que já era para ter acontecido isso há mais tempos, é exatamente isso, é a questão de pegar serviço via prefeitura, para que esse dinheiro circule entre nós, dentro do nosso município. Essa é a finalidade maior. Então, assim, é interessante, vocês têm um grupo muito grande, aqui tem pouquíssimas pessoas, tem muitos ainda, então, geralmente, vários trabalhos importantes que seriam para vocês, vocês não têm licitação, não têm ainda uma regularização, então vai para fora, para os outros, e vocês aqui que fazem até melhor, perdem a oportunidade. Perdem a oportunidade, exatamente isso. Por quê? Porque, assim, a gente tem que ter documento. Hoje nós temos esse documento, certo? Então, a gente vai formalizar esse documento, registrar em cartório, tudo bonitinho, para a gente poder estar participando dessa licitação. E, vendo assim, fazer com que esse dinheiro fique aqui dentro da cidade, né? Que esse dinheiro circule na cidade, porque aí vai ser uma distribuição de renda. Porque hoje, atualmente, cada um desses serraleiros que estão aqui, eles dependem da população civil, né? É você que vai fazer uma grade, é a pessoa que vai fazer um portão, é a pessoa que vai fazer uma churrasqueira, entendeu? Então, a gente merece e precisa dessa licitação, né? Que é o nosso foco maior. Mas também a gente quer fazer algumas outras parcerias, né? Trabalhar para a população, como é que eu posso dizer, para as grandes e pequenas empresas também da cidade, né? Porque, já que muitas empresas, um exemplo, o FC Oliveira, por exemplo, né? Eles pegam a mão de obra de fora também, né? Então, se tem uma cooperativa aqui que sabe fazer tudo que esses que vêm de fora fazem, por que não fechar com a gente, já que o custo vai ser menor, entendeu? Então, isso também é uma pauta nossa. Como é o seu nome? Severino. Quantos anos como serraleiro? Estou com... Estou com 40 anos. 40 anos como serraleiro, né? Serraleria. Serraleria, que é chamada. Ramo de serralheiros. Vai fazer 40 anos. E essa é a primeira vez que você está aqui vindo buscar o seu direito? É a primeira vez. Primeira vez. Nós tivemos um prefeito aí que deu para nós aí, nós trabalhamos aí, graças a Deus, foi muito servido, aí dá para cá parar, né? Parou. Então, nós estamos querendo que retorne para a gente poder trabalhar dentro da cidade e ele circular dentro da cidade. Dentro da cidade. Isso é importante. É o trabalho da gente. Isso é importante. Seu nome? Antônio Marques. Quantos anos aí? 15 anos. 15 anos também. Está nesse mesmo foco aqui? Esse mesmo foco. E você? Edivaldo Marques. Quantos anos? Há três anos já nesse ramo. Três anos nesse ramo, né? Também no mesmo foco, nessa luta, para ter oportunidade, né? Isso faz um trabalho excelente. Faz, com certeza. Precisa ter a chance, né? Quantos anos? 15. Alamo. 15 anos. Tem sua empresinha, sexinho. Tem um negocinho, começando um negocinho. Trabalho com todos. Com todos. Com candidatos. Então, isso aqui já é um... Está se juntou. Com todos os serraleiros, cada um com sua... Com sua profissuária. Mas é um conjunto que em Codó nunca tinha... Foi muito tempo que o Codó nunca tinha tido esse... Essa resenha de serraleiros. A união. A união de serraleiros, nós, como nós estamos agora hoje. Estamos hoje. Porque um ajuda o outro, um precisa, já chama o outro, um já está... Então, essa cooperativa vai fazer muito bem para a gente. Muito bem. Tanto para a gente, como para a população, como para o município. Muito bem, né? A gente vai estar sempre ali. Os gastos vão ser mais próprio da cidade do que a gente ter outros cooperativos que vêm de fora para pegar os trabalhos daqui. Que é de vocês. Que é nosso. Nossa, isso é interessante isso aí. Vai ser interessante o direito. Garantir o direito. Quantos anos aí? Eu estou na área nova, seis anos. Seis anos. Mas essa cooperativa é uma ideia muito boa para que nós possamos se reunir todos e trabalhar, fazer um serviço melhor e ficar sempre esse trabalho aqui para nós na cidade. Isso é bom. E o senhor? Eu sou um dos pioneiros aqui de Codó. Quantos anos? Mais ou menos 45 anos. Quando eu cheguei aqui, já tinha só quatro serraleiras aqui em Codó. Eu saí daqui. Sou filho de Codó. Saí para ir aprender em Feira de Santana, na Bahia. Cheguei aqui com conhecimento. E ensinei muitos serraleiras aqui de Codó hoje. E foi eu que ensinei. Então, a gente está carente desse trabalho da gente ser reconhecido. Porque vem gente de fora que não tem nada a ver. Vamos dar um exemplo. Esse pessoal que vem vender grade aqui de pedreiro. Então, esse pessoal aí. Ele não toma nenhum cafezinho aqui dentro de Codó. O dinheiro dele vai ser circulando lá fora. E o nosso aqui. O que nós fazemos aqui. Nós circulamos aqui dentro de Codó. Não é em outro lugar. Então, nós precisamos ser reconhecidos dessa forma. Porque como é que vem uma pessoa lá de fora que não paga nada. Que não compra nenhum cafezinho aqui no Codó. Vai levar o dinheiro todinho de Codó para poder ir para a pedreira. Dom Pedro, não sei para onde é. Então, nós estamos aqui lutando por essa cooperativa. Para nós ser reconhecidos. E ter trabalho para nós fortalecer o nosso comércio. Obrigada. Quem foi a iniciativa aí de vocês para montar isso aqui? É sua. Manu Chia. Como sempre, se destacando, né? E ajudando agora todo esse povo. Pois é. Só que assim. A gente depende muito deles. Porque a cooperativa. Muito de todos eles. Cada um tem a cota parte. Então, nós somos a mesma coisa. Eu tive a iniciativa. Mas se não fosse eles aqui estar comigo hoje. Provavelmente estava parado. Parado. Então, a gente tem que ter essa cooperativa para garantir nossos direitos, né? Como trabalhador. Porque assim. Todo mundo aqui tem meio. Mas o meio, a aposentadoria pequena, né? E a gente trabalha com um serviço perigoso. Você que trabalha com fogo, com solda, fumaça. Entendeu? É um serviço muito perigoso.